E o amor ao esporte. A história de uma atleta que não abriu mão das tradições na hora de competir. A quinta Olimpíada Brasileira... Ah, veja, vai. As matérias públicas estão chegando. Pois é, então agora... A relatora, Irine Lopes, pode... ...e seus alunos. As inscrições que foram feitas pela internet. Um banco de questões com problemas e soluções está disponível na sua escola. E se quiser, tem mais no...